Perguntam-nos, qual pode ser a equação de P? E nós temos aqui o gráfico de P, podemos ver isto como y igual a P de x. E queremos saber a que expressão é que corresponde a este gráfico. Se quiserem, podem parar o vídeo neste momento e tentarem resolver sozinhos. Muito bem, então, nós aqui nestas várias opções já temos os polinómios nesta forma fatorizada, o que faz com que seja muito fácil identificar aqui os zeros destes polinómios. Por outro lado, aqui no gráfico, nós também podemos ver onde é que o gráfico intercepta o eixo dos x e esses vão ser os zeros do polinómio. Reparem, por exemplo, aqui no ponto x igual a menos 4, nós vamos ter claramente P de menos 4 é igual a zero. Então, quer dizer que x igual a menos 4 é um dos zeros deste polinómio. Também podemos ver que aqui no ponto x igual a 3 meios temos P de 3 meios igual a zero. É outro dos zeros deste polinómio. E, finalmente, aqui no ponto x igual a 3, temos também P de 3 igual a zero. Encontramos mais uma raiz deste polinómio. Então, vamos tentar encontrar aqui nestas opções um polinómio que tenha exatamente estes três zeros. Reparem que o facto destes polinómios já aparecerem fatorizados faz com que seja natural que nós encontremos aqui expressões que se anulem em cada uma destas raízes. Por exemplo, reparem, reparem aqui nesta raiz x igual a menos 4. É natural que um polinómio que tenha x igual a menos 4 como raiz tenha um fator da forma x mais 4. Porquê? Porque x mais 4 anula-se quando x é igual a menos 4. E nós podemos procurar aqui, e sim, temos aqui um x mais 4 e temos também aqui um x mais 4. O que quer dizer que aqui a opção B e a opção D começam a ter bons aspectos. Depois temos aqui a raiz x igual a 3 meios. Reparem, para que x igual a 3 meios seja a raiz de um polinómio, é natural que ele tenha qualquer coisa da forma x menos 3 meios na expressão. Então, vamos ver se isso existe aqui. x menos 3 meios aparentemente não existe. Mas reparem, nós também podemos multiplicar esta expressão aqui por uma constante e ainda assim obter uma expressão que se anula em x igual a 3 meios. Reparem, para anular aqui esta fração, vamos multiplicar aqui por 2. Então, isto vai ser igual a 2x. Multiplicamos 2 por x e agora multiplicamos 2 por menos 3 meios e fica aqui menos 3. Reparem que quando x for igual a 3 meios, 2x vai ser igual a 3 e 3 menos 3 também é igual a 0. Então, nós vamos aqui procurar e sim, está aqui. Claramente está aqui a expressão 2x menos 3, que é uma expressão que se anula quando x for igual a 3 meios. Finalmente, temos aqui a raiz x igual a 3, que faz com que seja expectável de ter x menos 3 no polinómio, na expressão do polinómio correspondente a este gráfico. E se procurarmos aqui, sim, cá está, x menos 3. Então, parece que a opção correta é a opção D. Esta parece ser a opção correta. Quando x igual a menos 4, esta expressão aqui anula-se, o que faz com que todo o produto seja igual a 0. Quando x igual a 3 meios, esta expressão aqui anula-se, o que faz com que todo o produto seja igual a 0 e faz com que 3 meios seja, de facto, um 0 deste polinómio aqui. E, finalmente, quando x igual a 3, esta expressão aqui anula-se, o que faz com que todo o produto seja igual a 0 e x igual a 3 é, de facto, uma raiz também deste polinómio. A opção correta é claramente a opção D.